Música Então, dando seguimento ao nosso curso Marx, a nossa escola Marx, hoje nós temos uma presença muito especial, o professor Alisson Mascaro, professor jurista e filósofo do direito, autor de vários livros que eu recomendo muito, o livro de filosofia do direito, o último livro sobre o Estado, o Alisson é professor da USP, livre docente, e também professor da pós-graduação do Mackenzie, e mais importante do que tudo isso, foi meu orientador do mestrado. Vocês sabem essa história que falam sempre que as pessoas sofrem no mestrado, que os orientadores massacram, que a pessoa fica deprimida, eu não passei por nada disso. O Alisson é uma pessoa maravilhosa, um orientador maravilhoso, um professor maravilhoso, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Eu tive a oportunidade de participar de várias aulas dele, lá no Mackenzie, um curso sobre marxismo, e fiz também a cadeira dele na USP, sobre marxismo. Dá para ouvir aí atrás? E ele é um professor maravilhoso. Eu acredito que, assim como na aula passada, nós tivemos uma aula muito didática, com a professora Jane, e talvez algumas pessoas não estivessem vindo, ou vieram com um pouco de receio, porque a obra era uma obra complexa, manuscritos, econômicos e filosóficos, e agora mais ainda, duas obras também, com nomes assustadores, como é a ideologia alemã. E qual é a outra obra? Pese sobre Feu Erbar. Mas com certeza, com o talento, com o conhecimento, e com a didática do Alisson, nós teremos uma ótima aula, e todo mundo vai sair daqui muito feliz, e muito apaixonado por ele também. E ele é super receptivo a essa paixão, então podem falar com ele depois, podem conversar, que ele é uma pessoa também, muito amiga e carinhosa. Então, fiquem com o Alisson. Boa noite a todas e todos. Eu quero dizer da minha alegria, em voltar aqui hoje a Porto Alegre, e mais uma vez, encontrar, a minha querida, Luciana Genro, Roberto Robaina, todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Estou hoje também conhecendo tantas novas e novos companheiros. Eu quero dizer desta alegria, em refletirmos juntos aqui, a respeito de Marx. Eu quero também dizer uma palavra, a minha querida Luciana, que foi minha aluna, na pós-graduação, no mestrado, lá na USP, na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eu nunca tive uma aluna como a Luciana. Então, posso dizer para vocês, que vocês têm a felicidade, de serem contemporâneos, de um ser humano, de altíssima inteligência, de altíssima qualidade intelectual, para o direito, para a filosofia, para a política, para tantas áreas. E, mais que tudo, eu nunca vi coração tão generoso, esse ser humano tão maravilhoso, quanto esta moça que está aqui conosco e que me deu provas as mais e mais variadas da sua envergadura e da sua forja na luta. A Luciana é, de fato, uma pessoa maravilhosa do nosso tempo. E não pude deixar de vir aqui, a Luciana, hoje, nesta noite, a seu convite, a convite de todos os companheiros e companheiras, para falarmos de Marx. Num tempo que conhece pouco Marx, em que alguns continuam não gostando de Marx, sem saber do que se trata. Marx é, mais ou menos, como um palavrão para muita gente. Mas, até aí, minhas senhoras e meus senhores, eu pouco me preocupo. Faz 150 anos que Marx é um anátema para boa parte da vida social do mundo. O que me preocupa, e eu quero começar esta minha fala aqui nesta noite tratando disso, é que aquelas e aqueles que se engajam em processos de luta, de transformação social, estes e estas, também, via de regra, conhecem pouco o pensamento de Marx. e até muitos que se dizem marxistas, são pelo coração. Não necessariamente porque tenham lido a obra de Marx, tenham absorvido os conceitos científicos da sociedade, da crítica da sociedade capitalista, então, até hoje, tem faltado, da nossa parte, um conhecimento aprofundado destas que são as categorias do marxismo. Hoje, eu venho falar a todas e todos de um livro central da produção de Marx, que é A Ideologia Alemã. Este é um dos livros que ele escreveu junto com Engels. Alguns livros são só escritos por Marx, outros só escritos por Engels, e uma boa parte escrito pelos dois. Então, estamos aqui lidando com uma obra dos dois e com um dos momentos importantes do pensamento marxista. Eu quero iniciar este trajeto aqui com as senhoras e com os senhores explicando o que quer dizer esta obra de Marx e Engels no contexto da sua produção. Vários daqui presentes nesta noite já estão desenvolvendo aqui este curso, observando a obra de Marx, o pensamento de Marx, a evolução de suas ideias e de seus textos. Eu quero explicar por que este momento que é o do livro que se chama A Ideologia Alemã é o momento central dessa produção. Meus prezados, Marx, junto com Engels, mas agora falando especificamente de Marx, é um pensador brilhante desde muito jovem. O seu pensamento repercute muito de muito jovem já no campo da filosofia e do campo das lutas políticas e sociais na Europa e depois pelo mundo. Marx fez uma formação peculiar. Ele sempre foi muito engajado no que nós hoje chamaríamos de lutas de esquerda, desde jovem, assim foi. No entanto, não é desde jovem que ele consegue desenvolver, criar, estabelecer todas as bases do seu método teórico. Ele vai aos poucos desenvolvendo estas ideias, vai aos poucos abandonando o horizonte que era do pensamento filosófico e político tradicional e então nós vamos começando a saber aquelas que são as categorias do marxismo conforme a sua obra vai se apresentando. Eu tenho uma experiência de ensinar aos meus alunos na USP e pelo Brasil e por fora do Brasil a respeito da obra de Marx e muitos me perguntam se nós temos uma ideia central que é a crítica do capitalismo por que nós temos que saber tantos e tantos livros diferentes de Marx? Não era mais simples chegarmos a um conceito só, a um resumo só? Por que temos que dar conta de variadas obras cada qual tratando de conceitos distintos mas muitas delas voltando aos mesmos assuntos? Por que temos que ver uma por uma? Não era mais fácil ver por alto e dominar o contexto geral das coisas? Exatamente meus prezados e minhas prezadas porque não é por alto que se desenvolve este conhecimento de Marx é uma maturação de ideias é uma maturação inclusive da construção do entendimento de como funciona o capitalismo e isto faz a diferença de Marx para todos os demais pensadores aqueles que lutam no seu tempo e até hoje esta é a diferença central do pensamento de Marx até hoje é possível que haja pessoas que digam o capitalismo é ruim porque gente trabalha gente é explorada gente passa fome é possível que haja aqueles e aquelas que façam a crítica ao capitalismo assim são nossos companheiros e companheiras estão criticando o capitalismo tem gente que diz que é preciso melhorar as condições dos trabalhadores também estão perfilhados junto conosco nesse horizonte em favor das classes trabalhadoras em favor das massas até aí muito bem o problema minhas senhoras e meus senhores começa quando nós vamos nos indagar o porquê a respeito do porquê a sociedade é explorada desse jeito que ela seja explorada e que as pessoas sofrem não é necessário nem muita filosofia para chegar nesse ponto basta viver aqui em Porto Alegre em São Paulo pelo Brasil pelo mundo nós sabemos que existem pessoas que passam fome nós sabemos que existem pessoas que não passam fome e se encontram também numa situação muito difícil porque ganhar um salário mínimo no Brasil é quase como passar fome apenas tendo que dar conta de comprar coisas e isso num processo de vida desesperador nós podemos falar que o capitalismo tem seus problemas sem saber a respeito das suas categorias o que ocorre agora eu quero aqui insistir com todas e todos é que boa parte das pessoas não sabe fazer a crítica ao capitalismo Marx começou como um jovem pensador como são muitas muitas e muitos aqui nesta noite neste auditório existe alguma coisa errada no mundo essa coisa errada parece que é o capitalismo no começo da sua obra era isso que ele pensava nós estamos necessitados de um entendimento sobre o porquê o mundo está errado nesse começo da obra de Marx Marx era muito jovem tempo da faculdade de direito que ele fazia tempos posteriores a faculdade de direito quando então ele desenvolve uma tese de doutorado em filosofia a respeito de demócrito e epicuro uma tese sobre a filosofia dos gregos antigos neste tempo ele já é o que se pode chamar de filósofo ou pensador de esquerda nunca foi um homem do que nós chamaríamos de direita isso nunca era alguém engajado nas lutas dos explorados nas lutas daqueles daquelas que eram os dominados do mundo os primeiros textos de Marx aquilo que se chama jovem Marx são textos que vão buscando compreender os problemas desta sociedade são textos apaixonados de Marx porque ele diz as pessoas estão sofrendo a Alemanha de onde ele vem onde ele viveu um pedaço da sua vida a Alemanha nem sequer fez uma revolução burguesa ainda é Prússia ainda é feudal e ainda vive numa sociedade de estamento aí diz Marx a França não é grande coisa a França é uma sociedade de exploração capitalista no entanto já venceu o feudalismo o livro anterior a este que eu vou explicar aqui hoje o livro de jovem antes deste livro aqui se chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel antes de escrever a ideologia alemã Marx escreveu esta crítica à filosofia do direito de Hegel Hegel pensador alemão do começo do século XIX dava bases a boa parte da filosofia alemã e boa parte da filosofia por muitos países da Europa naquele primeiro pedaço primeira metade do século XIX um dos livros mais importantes de Hegel para não dizer o mais importante Luciana aqui que foi minha aluna na faculdade de direito também vai puxar a saidinha para o nosso lado do direito para não dizer que é o livro mais importante de Hegel mas é um dos mais importantes é o livro de filosofia do direito dele nesta obra ele não fala só do direito aliás muito pouco ele fala do direito na obra que dá o nome a ela de princípios da filosofia do direito ele trata aqui nesta obra de questões centrais da filosofia geral Roberto inclusive tem livro publicado a respeito disso tem reflexão filosófica a respeito de Hegel sua relação com Marx Marx escreve uma obra para tratar de Hegel e da filosofia de Hegel ele está fazendo um acerto de contas com o ambiente intelectual do seu tempo isto é o começo da obra de Marx onde estamos que estamos pensando porque a Europa é assim porque a Alemanha pensa desse jeito este começo de filosofia de Marx já aponta para questões que nós chamamos de esquerda volto a dizer aqui já é uma crítica a Prússia que tem uma estrutura toda ela monárquica ainda absolutista também já é uma crítica a França mas ainda é uma obra apaixonada Marx diz por lá o galo gaulês os franceses tinham por símbolo deles próprios o galo francês este galo francês ainda não cantou na Alemanha o livro anterior a este que é a ideologia alemã nele Marx diz ainda não cantou na Alemanha o galo gaulês ele precisa cantar olhem não é aqui uma palavra conceitual uma frase conceitual é quase poética o galo da França não cantou na Alemanha nós já entendemos tudo com esta frase não teve um Napoleão na Alemanha não teve unificação territorial não acabou com os privilégios não acabou com a nobreza o galo gaulês não cantou na Alemanha alguém poderá dizer preciso ser marxista para falar isto não neste momento basta que eu seja contra o rei monarca absolutista da Alemanha que eu também me posiciono a favor da França aliás Hegel disse agora que Marx escreveu um livro para criticar Hegel Hegel era muito jovenzinho tinha 20 anos de idade quando viu passar pela sua cidade onde fazia universidade na Prússia Napoleão com a sua tropa e Napoleão do alto do cavalo Napoleão baixinho mas o cavalo era alto Napoleão do alto do cavalo olhando para aquela Alemanha que ele estava dominando os alemães tinham raiva de Napoleão era o invasor dominando a Prússia Hegel no entanto depois que Napoleão passou dominando o território alemão a hora que ele passou pela sua cidade da universidade ele foi com seus amigos pegou uma muda de árvore plantou no jardim da universidade por onde Napoleão cavalgou e esta árvore plantada por ele era em homenagem ao homem que trazia a razão para o seu tempo então é um Prussiano elogiando um francês vejam Hegel foi capaz de fazer isso Marx está no começo da sua obra fazendo algo parecido o galo gaulês precisa cantar na Alemanha muito bem até aqui Hegel da sua maneira só não diz que era o galo gaulês mas plantou uma arvorezinha alemã em favor do francês isto é o início da obra de Marx eu insisto com o fato de que ela nunca foi nem é neste ponto uma obra de direita é uma obra de esquerda é uma obra de luta é preciso modificar a Alemanha no entanto estes termos da modificação ainda não estão bem assentados a maior parte dos estudiosos reconhece que em algum momento da juventude de Marx ele pega o primeiro caminho a primeira estrada dos conceitos centrais do entendimento do capitalismo daquilo que será sua filosofia seu conhecimento político econômico social esta primeira pegada dos elementos vem agora quero dizer aqui o central quando ele está escrevendo a crítica da filosofia do direito de Hegel é a última obra juvenil quando ele acaba isto a obra seguinte é a primeira obra do Marx que já desenvolve os seus conceitos de maneira suficiente de maneira que já encaminha os problemas centrais da sua filosofia qual é a obra então que inaugura aquilo que muita gente ironicamente mas aqui as senhoras e senhores vão entender aquilo que muita gente chama de o Marx marxista olhem que parece uma piada como é possível dizer Marx marxista é porque o Marx muito jovenzinho está tentando vencer a filosofia do seu tempo fazendo as primeiras críticas não é bem aquilo que depois ele vai desenvolver a fundo o primeiro texto do Marx efetivamente marxista lastreado neste cabedal conceitual é exatamente este que venho aqui explicar na noite de hoje a todas e todos a ideologia alemã este livro pode ser considerado o primeiro livro de Marx que assenta que fixa conceitos centrais de tudo aquilo que será a sua produção vejam ele não tem 30 anos quando escreve este livro dali para frente é toda a trajetória do Marx adulto alguns cientistas da obra de Marx dizem que aqui começa o Marx de maturação vai por alguns anos e décadas até chegar a obra de maturidade que é o capital o capital é a obra mais desenvolvida é o cabedal conceitual mais amplo do pensamento do próprio Marx mas a ideologia alemã já é a primeira obra que constitui que constrói que entrega para nós conceitos fundamentais da filosofia a obra anterior eu quero fazer bem esta explicação da passagem para as senhoras e para os senhores a obra anterior a esta crítica da filosofia do direito de Hegel tem uma peculiaridade que eu quero chamar a atenção aqui de todas e todos o livro de Hegel princípios da filosofia do direito era um livro que trata de muitos assuntos um livro tecnicamente extremamente chato ruim para ler é todo dividido em parágrafos e Hegel vai desenvolvendo noções gerais sobre todas as coisas que ele imagina sejam importantes da política do direito do Estado Marx que era aluno da faculdade de direito após isso pega o livro de Hegel e a cada parágrafo do livro de Hegel ele opõe sua leitura sobre esse parágrafo tem uma dificuldade esse texto de Marx qual é? o texto de Hegel é chatíssimo Marx não consegue sair dessa chatice porque ele segue a sequência dos parágrafos não é ele que cria o texto ele não escreve do jeito dele ele faz comentário ao texto do outro então o texto do outro é engessado o de Marx também é até aqui é um texto do Marx aprendendo a fazer filosofia esta crítica da filosofia do direito de Hegel aí vem o primeiro texto da mudança depois que Marx escreveu esse trecho esse livro chamado crítica da filosofia do direito de Hegel parágrafo por parágrafo depois de seis meses ele resolve escrever um texto chamado e aí o nome começa a complicar porque muita gente que vai a Marx não entende o que isto quer dizer ele escreve um texto chamado introdução e o que seria essa introdução ele havia escrito o livro sobre o livro de Hegel parágrafo parágrafo de um comentário dele ao lado depois que acabou o livro ele resolve escrever uma introdução ao livro que já havia escrito e aí minhas senhoras e meus senhores é uma peculiaridade a introdução vem depois do livro foi escrita depois como só vem escrito introdução é introdução a esse livro só que agora começa uma questão central da obra de Marx essa introdução é muito diferente do texto que ele havia escrito seis meses antes existem aqueles e aquelas e isso não quer dizer nada apenas é coincidência Luciana conhece bem essa história existem os que olham para a biografia de Marx e notam uma peculiaridade ele escreveu a crítica da filosofia de Hegel jovem parágrafo parágrafo texto chato de Hegel o de Marx também é chato e então ele casou e foi para a lua de mel na lua de mel apaixonado pegou o papel e o lápis e escreveu a introdução e muito apaixonado saiu lá um texto de 10 ou 15 páginas chamado introdução Luciana achou a história bonita esta introdução o texto é lindo a história vai que dá tem toda possibilidade que seja assim esse texto chamado introdução é um texto que nada tem a ver com o anterior de 6 meses é um texto extremamente poético é nele no final na chamada introdução que Marx diz que o galo gaules ainda não cantou na Alemanha isso é o final desse texto de 15 páginas o começo dele é tão conhecido que as senhoras e os senhores virtualmente não tem condição de não ter ouvido esta frase que inaugura o texto chamado introdução a religião é o ópio do povo essa frase muito conhecida de Marx muito mal interpretada inclusive porque é só um pedaço de uma frase longa essa frase é o começo desse texto chamado introdução é o final o galo gaules ad cantar na Alemanha estou dizendo com isto que nós estamos num momento de virada do próprio Marx qual é o conceito que ele descobre nesse texto de introdução de 15 páginas e é um conceito central pela primeira vez em toda obra de Marx e pela primeira vez na história vem anunciado ali um problema que Marx então chega bate na questão e passa a ser uma questão central da sua obra o que ele descobre nessa introdução o conceito de classe social até então ele jovenzinho falava é preciso transformar o mundo é preciso transformar a sociedade as pessoas que são exploradas tem que lutar só que faltava o conceito central classe classe social esse conceito não tinha surgiu na introdução e surgiu assim ele apareceu no texto de Marx era preciso desenvolver depois o que vem a ser a classe social ou o que são as classes sociais observem é uma história de conceitos que desde lá até hoje mais de 150 anos nós usamos a todo momento todos nós que somos lutadores e lutadoras de esquerda falamos em classe social é um conceito central só que esse conceito não brotou da nossa cabeça a todo tempo da história alguém teve que descobrir até Marx não se falava em classe social até se falava em rico e pobre mas era um rico outro rico outro rico um pobre outro pobre outro pobre ninguém teve a ideia de juntar tudo isso e dizer isso é uma classe vocês vão dizer Marx descobriu uma coisa central central mas olhem porque nós temos que ver obra a obra eu estou falando aqui estão me gravando um dia vão ver pela internet aí não vão saber quando é que eu estou dizendo estou contando em 2018 a respeito disso para a maioria das pessoas até hoje classe social não existe muita gente saiam desse auditório aqui e saiam para a rua muita gente diz não tem classe social o que tem são indivíduos um é rico a outra é rica o outro é rico cada um é rico de um jeito de vez em quando eu tenho gente que me diz professor Alisson eu sou rico e o meu negócio é viajar então eu não sou rico como esses ricos miseráveis eu sou rico que curte o dinheiro então ele diz eu não sou da classe dos ricos capitalistas eu sou da classe dos ricos que dão rolê vejam ele não está se reconhecendo numa classe ele está dizendo que ele é um rico legal como? é um rico descolado muito bem meus prezados como também quando eu digo de vez em quando eu uso o exemplo na USP a Luciana sabe disso minha galera de esquerda hipster aí a pessoa diz eu não sou hipster por que não? porque eu não uso bermuda xadrez então já não está nessa classe nesse grupo ele já pertence a outro Fernando não pertence ao grupo dos sotebolistas porque tem outro perfil mas joga bola então observem o que eu estou falando aqui é que as pessoas têm dificuldade em se identificar numa classe todo mundo diz que a medida do mundo é o indivíduo até hoje e Marx jovem nesse texto chamado introdução introdução a crítica da filosofia de Hegel introdução que foi escrita depois ele diz existem classes sociais e meus prezados até hoje esse conceito é combatido e esse conceito é central tão central que mais ou menos nós entendemos as opções os horizontes a cultura o saber das pessoas por causa da classe a classe é altamente determinante das pessoas e tudo aquilo que as pessoas creem que são suas diferenças são dentro da classe quando alguém diz ah eu sou aquele que gosta de viajar eu viajo de acordo com o meu dinheiro quem tem viaja quem não tem fica em casa vejam até as opções da singularidade são derivadas daquilo que é a condição de classe Marx está começando a desenvolver os seus preceitos e os seus conceitos só que agora eu vou contar mais um detalhe esse livro chamado crítica da filosofia do direito de Hegel nunca foi publicado eu estou contando uma história que Marx escreveu um livro só que esse livro nós esperamos pensamos ele escreveu logo em seguida saiu à tona saiu foi dado à luz não este livro não foi publicado tanto assim que nós temos notícia que Marx escreveu o livro porque ele próprio conta escrevi um caderno de crítica da filosofia de Hegel depois escrevi uma introdução a esse caderno é o outro texto esses textos alguns deles eram parcialmente publicados em revistas e jornais da Alemanha e da França depois da Inglaterra Gazeta Renana e tantos outros textos mais tantas outras publicações mais mas não tinha uma forma de livro tanto é que eu vou contar mais um detalhe aqui para todas e todos este crítica da filosofia do direito de Hegel começa a partir do parágrafo 255 do livro de Hegel é a parte mais importante de Hegel é do parágrafo 255 para o fim o começo do livro de Hegel nem tem tanta importância porque a história da formação da família no mundo Marx nem se ocupou de criticar isso ele foi criticar o Estado o parágrafo mais importante de todo o livro é o parágrafo 258 do livro de Hegel Marx escreveu uma crítica ao parágrafo 258 no entanto na hora que este livro foi publicado no século XX as primeiras folhas do caderno de anotações de Marx haviam se perdido a costura era muito fraca esse livro andou por tudo quanto é lado passou por guerra gente roubando o livro gente querendo queimar o livro na hora que sobrou o livro para ser publicado ele começa lá do parágrafo 260 e o parágrafo mais importante Marx deve ter escrito é certeza que ele escreveu mas nós não temos esse texto então meus prezados aquilo que a gente chama de produção do primeiro Marx do jovem Marx boa parte disso a gente não tem texto porque era tudo a anotação dele era estudo dele poucos foram os livros nesta fase que ele deliberadamente quis publicar dizendo considero que é um livro acabado para a publicação porque eu estou contando tudo isto porque a crítica da filosofia do direito de Hegel é um texto que não era livro é um texto que de alguma maneira ficava por lá com anotação a introdução não era livro e aliás nem era livro para ser publicado porque é um texto de 15 páginas até hoje no mundo esse texto não é ele sozinho um livro ele é muito pequeno para ser um livro ele vem de apêndice do livro anterior crítica da filosofia do direito de Hegel agora eu vou entrar neste livro que os senhores já estão vendo aqui só pelo volume que eu tenho em mãos que é um livro imenso só que o primeiro passo para explicar a todas e todos este livro é que praticamente a maioria das pessoas quando fala da ideologia alemã não tem este volume aqui na mão aqui no Brasil o volume que nós temos que é o completo é este que foi publicado pela editora Boitempo traduzido do alemão e este é o volume inteiro do livro mas tudo que os senhores tiverem chamado a ideologia alemã que não seja a edição da Boitempo como esta aqui por exemplo e qualquer outra ela é um texto pequeno e por que nós temos a tradição de achar que a ideologia alemã é um livro pequeno porque agora vem mais um detalhe que eu quero explicar aqui também a todas e todos a ideologia alemã também não é um livro que foi publicado ao tempo da vida de Marx também é um conjunto de anotações só que é pior a ideologia alemã é pior que a crítica da filosofia do direito de Hegel a crítica tinha a estrutura dos parágrafos do livro de Hegel então nós sabemos que Hegel fala da sociedade civil no parágrafo X Marx coloca parágrafo X e ele faz a crítica dele a esse pensamento de Hegel a ordem dos cadernos de Marx é a ordem do livro de Hegel esse livro foi publicado a ideologia alemã é um texto em aberto não tem ordem nenhuma e como Marx fazia isso ele escreveu um pedaço de texto aqui depois ele escreveu outro pedaço de texto Engels mandava um outro texto de volta dizendo por onde você parou eu continuei depois vinha uma carta de Marx a Engels depois uma carta de Engels para Marx aí eles diziam não eu acho que antes de falar desse assunto tinha que falar de outro e assim sucessivamente isto é um conjunto de textos esparços vários deles sem ponto final acaba no meio da frase e isto ficou nos baús das anotações de Marx muito bem agora eu quero explicar por que que este livro que tem este tamanho em geral no mundo ele tem o tamanho disso aqui um décimo disso aqui por conta do seguinte explodiu em 1917 a revolução soviética e quando a revolução vence a união soviética fica responsável por cultivar cientificamente a obra de Marx claro a Alemanha não tinha conseguido fazer a sua revolução a Alemanha inclusive lembrem do exemplo de Rosa Luxemburgo a Alemanha persegue violentamente os movimentos revolucionários em seu território a França também é naquele tempo do começo do século XX um país refratário ao marxismo a Inglaterra também a União Soviética pega as caixas é exatamente isto as caixas de papéis de Marx e papéis soltos volto a falar a crítica da filosofia do direito de Hegel texto de Marx faltavam as primeiras folhas do caderno até porque a gente tem a ideia de que o caderno é igual ao nosso como esse caderno bonitinho da Luciana que é todo em espiral de arame não era folha solta muito bem os senhores conhecem a história do casaco de Marx se ele não tinha dinheiro para entrar na biblioteca tinha que de vez em quando penhorar um casaco e emprestar para pagar a conta só podia entrar na biblioteca na Inglaterra com um casaco ele despenhorava o casaco para pesquisar os senhores vejam que ele não teria dinheiro para comprar um caderno muito bom para aguentar tantas décadas e séculos portanto não tinha moleskine nem nada disso que é bonitinho naquele tempo podia até ter mas ele não tinha esse caderno para anotar muito bem Marx nesse conjunto desse baú que vai para a União Soviética tem uma série de textos mais ou menos da mesma época estes textos mais ou menos da mesma época segunda metade da década de 1840 1844 e 1845 na virada estes textos que estão virando os meados da década de 1840 eles nem eram a crítica da filosofia do direito de Hegel nem eram os livros que vem depois depois vem o Manifesto Comunista depois vem o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte são textos que foram eles sim publicados o Manifesto foi amplamente publicado certamente é o livro de Marx mais publicado vem alguns poucos anos depois deste 18 de Brumário foi publicado nos Estados Unidos quando então Marx quase passando fome vendeu alguns artigos de jornal analisando para o jornal norte-estadunidense o que tinha sido o golpe toda a convulsão da França de Luiz Bonaparte tudo isto é texto publicado ao tempo de Marx entre esses livros e a crítica da filosofia de direito de Hegel que não tinha sido publicado existe uma série de textos estes textos agrupados do jeito que se possa agrupar dão isto que se chama a ideologia alemã isto aqui não é nome de um livro de Marx isto aqui é um agrupado de estudos de Marx e Engels mais ou menos sobre o mesmo assunto e que assunto é esse Marx está discutindo aqui os filósofos da Alemanha filósofos do seu tempo um pouco antes do seu tempo e todos eles com uma peculiaridade qual é todos eles de alguma maneira advém de um horizonte muito peculiar que é aquele que na filosofia se chama idealismo alemão Marx está criticando aqui o chamado idealismo alemão já vou explicar a todas e todos o que vem a ser este idealismo alemão e o que vem a ser a crítica de Marx a este idealismo alemão no entanto eu quero falar é mais um dado por que que o livro tem este tamanho só a edição da Boitempo tem este tamanho e as demais tem um tamanho minúsculo por conta de um problema qual era aqui neste livro Marx nesses textos não está dizendo sobre qualquer assunto lateral ele está começando a forjar conceitos centrais da sua leitura filosófica e da sua leitura sobre o capitalismo aqui já estamos trabalhando com conceitos fundamentais estes conceitos implicam questões políticas muito diretas a depender de como nós lemos estes conceitos isto faz o direcionamento político ir para um lado ou para o outro até antes deste livro os conceitos não tem tanta repercussão eu vou dar mais uma vez o exemplo o galo gaulês não cantou na Prússia imaginem para as lutas comunistas do século XX que alguém interprete esta frase de modo errado o galo gaulês não cantou na Prússia para o século XX mais ou menos é uma obviedade é verdade no século XIX a revolução burguesa da França não chegou na Alemanha só esta frase não tem problema político central a não ser que a gente faça como foi a piada que fez lá o ou o Deng Xiaoping ou o Mao Tse Tung qual a sua opinião sobre a revolução francesa é cedo ainda para afirmar depois de 200 anos mas mais ou menos não é tão cedo para afirmar que o galo gaulês não cantou na Alemanha então esse não é o problema aqui já tem problema porque aqui os conceitos já são mais centrais boa parte dos conceitos que aqui estão são os conceitos que ele vai desenvolver depois Marx e levam a um certo direcionamento muito claro em termos de análise política aqui está sendo aqui está se desenvolvendo o problema do materialismo histórico e do materialismo dialético este problema esta questão isso que nós chamamos de método de Marx materialismo histórico dialético a maior parte dos grandes intelectuais do marxismo se arrogou a explicar e a desenvolver porque eu estou contando a respeito de tudo isto porque a ideologia alemã não é um livro que passe tão banalmente na conta das obras de Marx e sobre este texto a disputa o primeiro agrupamento de textos aqui da ideologia alemã leva o nome ad Feuerbach textos que estão falando sobre Feuerbach ou seja para Feuerbach a Feuerbach muito bem este primeiro conjunto de textos tem uma certa unidade esta unidade que aí estava quando ela foi publicada pela primeira vez o seu tradutor para o russo esse material foi todo para a União Soviética o seu tradutor para o russo expôs o fato de que era um material sem começo nem fim notas de esboço de Marx não era um livro já eram conceitos centrais mas era um texto inacabado este texto no entanto é muito central é o ponto de virada do jovem Marx para o Marx adulto para o Marx maduro este primeiro pedaço do texto primeiro pedaço de todo este livro foi considerado quando saiu em russo um arremedo uma espécie de primeiro texto primeiro esboço embora as ideias fossem brilhantes mas ainda um arremedo muito bem logo em sequência Stalin não considera que se possa dizer que esta primeira parte é só um esboço ela já é a fundação científica do materialismo histórico e do materialismo dialético então Stalin tira o primeiro responsável pela compilação das obras de Marx da responsabilidade de tratar dessas obras o afasta ele vai ao Gulag e põe em seu lugar um outro que diz a ideologia alemã não é simplesmente um compilado de textos é um livro que tem começo meio e fim e já anuncia todas as teses centrais do marxismo e este primeiro pedaço que é a ideologia alemã é este um ad forbar desde esse dia então da virada da década de 1920 para 1930 o que nós chamamos de ideologia alemã é o primeiro pedaço do texto só ele que é o livro pequeno que todo mundo tem que é considerado por todos um livro um livro completo este livro completo que tem a ideia toda exposta é considerada a partir daí pela tradição soviética como um dos livros centrais do marxismo no entanto o livro é maior que isso o próprio tempo de Lenin um pouco depois do tempo de Lenin final da década de 20 volto a falar aqui a primeira publicação não considerava só isto como livro e não considerava tudo isto texto acabado era um texto de juventude e o texto todo conforme as obras completas de Marx e Engels é este texto inteiro aqui cuja tradução em português dá esse volume todo porque em geral as pessoas só conhecem um pedaço porque eu volto a dizer aquele pedaço é o pedaço oficial do estalinismo do que é a leitura da própria ideologia alemã é só um pedaço do texto é preciso reconhecer que a primeira parte da ideologia alemã ela está mais bem amarrada porque Marx efetivamente se dedicava a tratar da filosofia de Feuerbach de um modo bem mais profundo é praticamente um texto que tem uma unidade mas não total unidade e não se pode desconhecer que todos os demais textos que foram escritos naquele período e também não foram publicados também tratam de assuntos paralelos de tal modo que muitas vezes tem repetição nessa edição da Boitempo que vocês podem ter em mãos vocês verão duas vezes do meio para o final as onze teses sobre Feuerbach e duas vezes as onze teses quase iguais porque eu digo quase iguais tem alguns complementos de frase alguns cortes de palavras de uma edição de uma revisão que Engels fez das teses que ele escreveu com Marx então vejam não era um texto que se dissesse ao tempo que quisesse ser um texto definitivo para a publicação eles vão corrigindo com o passar dos anos esses textos iniciais tem duas vezes as onze teses uma que foi a escrita originária outra que foi depois de décadas aquela que era a revisão de Engels sobre essas mesmas onze teses o que eu estou falando aqui é que nós não estamos tratando de um livro completo nós não estamos tratando de uma obra que cada trecho dela trata de um assunto volta muitas vezes para o mesmo assunto o mesmo parágrafo se repete em dois modelos de escrita não tinha computador a pessoa passava limpo de novo que escreveu e só completava uma frase e cortava outra então meus senhores nós estamos lidando com uma obra cuja primeira dificuldade é saber o que é ela e daí eu já estou vendo essa plateia que gente que tem um livro enorme gente que tem um livro pequeno e os dois se chamam ideologia alemã e os dois vão dizer mas o meu não é ideologia alemã os dois são a ideologia alemã porque é um catado de textos de um certo período e vejam aqui também existe isso aqui é uma escolha da mega da edição alemã das obras completas esta escolha dos textos é uma escolha que tenta fazer alguma cronologia entre eles mas nós nem sabemos se é exatamente essa cronologia dos papéis dos cadernos da ordem desses textos é mais ou menos assim durante muito tempo se achou que a ideologia alemã foi um texto escrito por Marx e Engels antes de começar a escrita eles teriam sentados os dois teriam sentado e escrito onze teses sobre Feuerbach um texto de duas páginas onze frases onze teses onze conceitos a respeito de Feuerbach e então depois escreveram um texto a de Feuerbach que é um texto longo explicando o contexto da filosofia de Feuerbach durante muito tempo se achou que as onze teses vinham primeiro os estudos científicos a respeito da obra de Marx e Engels demonstram que as onze teses foram escritas no meio da produção deste livro todo desse conjunto de obras de textos que estão aqui não foi um esboço anterior no meio de toda essa escrita uma hora eles pararam e escreveram onze teses a respeito de Feuerbach estou contando tudo isto para falar para as senhoras e para os senhores que existe uma ciência de quando se chega ao texto de Marx não é simplesmente pegar e dizer eis o texto existem disputas por detrás disso existem frases que não fecham conceitos que abrem outros caminhos horizontes distintos tudo isso está aqui posto já nesta problemática dos textos de Marx por isso é preciso ler cientificamente esses textos é preciso entender quando eles surgem qual sua época o que estão propondo é do jovem Marx é do Marx adulto é de transição que vem a ser portanto este quadro todo muito bem passo que eu quero agora ensinar as senhoras e aos senhores estes textos chamados a ideologia alemã seja a versão dita oficial ou seja a versão de todos os textos reunidos todo este contexto destas ideias diz respeito a virada de Marx em relação ao seu passado de formação filosófica que era o passado alemão a Alemanha sempre foi muito conhecida pela sua filosofia ao contrário da França que fez uma filosofia bastante utilitária o que eu quero dizer por isso filosofia francesa era engajada na revolução burguesa os franceses filósofos eram efetivamente revolucionários pensam em Voltaire em Rousseau em Diderot na enciclopédia são engajados os ingleses filósofos engajados Locke ministro de estado da burguesia inglesa todos fazem filosofia com uma ideia prática burguesa Adam Smith e tantos outros mais são pensadores que tem um engajamento prático imediato alemães a Alemanha não fez revolução burguesa é muito difícil a vida de um filósofo na Prússia e na Alemanha nas línguas nos povos de língua alemã de modo geral por que isto? porque os reis e monarcas absolutistas feudais não gostam das suas filosofias desses filósofos esses filósofos não podem falar sobre os ideais de liberdade igualdade e propriedade privada que são os ideais burgueses porque os reis os monarcas do mundo alemão odeiam essas ideias são inclusive reacionários muito bem se não podem falar nada disso do que falam então são os filósofos que sem ligação direta com a realidade falam das questões que Marx vai dizer aqui questões espirituais é isso a que ele se dedica em pelo menos metade da ideologia alemã são filósofos que acabam por virar santos palavras de Marx claro isso aqui é uma ironia profunda do que eles falam da influência do espírito na matéria da verdade a ideia o que é a verdade a priori acima de tudo vejam todos esses conceitos são amplamente mais difíceis do que os conceitos da filosofia burguesa francesa e inglesa porque a filosofia burguesa francesa e inglesa se pergunta dentre outras coisas pode o estado fixar preços aí vem Adam Smith e vai dizer não uma certa mão invisível faz a regulação do mercado todos entenderam isso claro é tão misterioso mão invisível do mercado quanto é um santo mas vocês estão entendendo para que serve uma frase dessa volte discordo de tudo que você fala no entanto você tem direito de falar ainda que fale absurdos porque assim é a liberdade de expressão todos entenderam outra coisa no entanto é imperativo categórico e método a priori de conhecimento vejam estas fórmulas filosóficas não estão diretamente ligadas a nada claro quero aqui ressaltar de pronto os que acompanham inclusive meus livros de filosofia do direito sabem disso nenhuma ideia filosófica está desconectada do mundo ela tem total razão de ser só que esta razão de ser é construída a partir de um castelo de cartas muito próprio é uma reflexão que começa por problemas próprios Marx chama isso de ideologia alemã por que ideologia alemã porque ele diz enquanto a França e a Inglaterra fazem revolução põem uma burguesia para dominar a sociedade começam a industrialização forjam uma classe de explorados que é o proletariado e um dia essa classe tomará o poder e acabará com o capitalismo enquanto o processo do capitalismo está em andamento na Alemanha nós não temos nada disso e os filósofos ficam falando de ideias vagas por que ideologia alemã a palavra ideologia aqui não é no sentido do que depois o próprio Marx vai dizer e depois no sentido do que o marxismo de modo científico chama por ideologia que é arcabouço das ideias arcabouço pelo qual formo a minha constituição de entendimento de mundo não é a palavra do conceito técnico ideologia aqui é um conceito muito vulgar os filósofos alemães estão trabalhando com ideias para ideias desbastando ideias por causa de problemas que eles criam na sua cabeça ou seja como não podem enfrentar a realidade não podem fazer nem a revolução burguesa e nem uma proletária por cima da burguesa então eles inventam problemas espirituais para tratar nesta hora ele vai somando aqui Kant Hegel Fichte Feuerbach e tantos outros mais vai dizendo toda esta turma de filósofos alemães é uma turma que está desenvolvendo problemas etéreos e eles acreditam tanto nesses problemas que eles acham até quais as melhores virtudes do comportamento em face dos problemas que eles mesmos criaram por isso ele chama São Max Stirnar por exemplo porque cria o problema cria a solução do problema se comporta de modo virtuoso conforme a solução que ele mesmo propôs é um santo como a ideia guia o mundo como o espírito e seu intelecto devem se comportar neste mundo da verdade muito bem Marx está desenvolvendo toda esta reflexão para nós hoje século 21 parece desimportante sabermos porque Feuerbach pensava qual é o erro da sua filosofia nós em geral gostando de Marx vamos direto a Marx não precisamos ler Feuerbach e então criticar Feuerbach e ao final chegar a Marx nós já fazemos o caminho mais curto mas entendamos o que era aquele tempo Marx não tem 30 anos se hoje ele é quem é eu saí de São Paulo cheguei agora a pouco em Porto Alegre para falar para dezenas centenas de pessoas aqui que estão querendo saber de Marx em Porto Alegre a 3 graus em pleno século 21 Marx tem esperta interesse da gente ninguém viria para uma aula sobre Feuerbach ah quero saber quem está o Feuerbach porque quero saber depois criticar e depois chegar a Marx a gente não faz esse caminho mas naquele tempo Marx não era este homem que viria aqui viriam centenas de pessoas para saber o que ele pensava era um menino de menos de 30 anos também não tinha gente na porta para xingar Marx então era só também não tem aqui estamos no último andar ninguém subiu as escadas o que eu estou dizendo minhas prezadas e meus prezados é que Marx só pode começar a sua filosofia discutindo os termos da filosofia posta e a grande filosofia posta alemã era essa desses grandes filósofos que discutiam o etéreo Marx então para começar o seu campo de reflexão tem que limpar o problema filosófico dos outros por isso a ideologia alemã é uma obra tão peculiar porque ela efetivamente anuncia questões centrais do marxismo mas ela continua sendo para muita gente uma obra cansativa por que cansativa porque três quartos dela são para tratar de filósofos que ninguém quer saber quem são naquele tempo eram os filósofos da moda hoje não a Mauri estava comigo agora há pouco aqui conversando meu querido Mauri Robaina junto com a gente estavam falando de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros hoje se eu andar aqui por Porto Alegre e perguntar qual é a sua opinião sobre Borges de Medeiros as pessoas dizem ah eu acho que está faltando asfalto porque crê que é uma avenida que falta um asfalto muito bem no começo do século XX era fundamental saber das ideias do castilismo e do positivismo gaúcho para nós hoje ninguém chegaria a isso quem quiser saber de Getúlio vai direto para o Getúlio hoje naquele tempo lia Borges de Medeiros naquele tempo lia o positivismo gaúcho e passados cem anos isso já foi embora tem gente que não faz associação de Brizola com Getúlio que dirá de ambos com Borges de Medeiros muito bem estou dizendo que a mesma coisa acontece aqui com Marx naquele tempo Vorbach era um Júlio de Castilhos era um homem importante não Júlio de Castilhos era um político Vorbach não era mas tinha um peso no debate daquele tempo que não se podia negar Marx começa a enfrentar tudo isso para nós hoje é estranho passado mais de um século e meio para que é preciso eu saber de Max Stiner para que é preciso saber de Vorbach naquele tempo era fundamental era preciso vencer essas pedras do caminho e então começar a estrada de Marx que tem de pedra no caminho para depois chegar a estrada que ele mesmo criou eu quero então agora tratar de dois pontos centrais da ideologia alemã já expliquei que o livro não é livro ou então é tantos livros dentro de um livro só que cada um faz o recorte que quer e os senhores escolham aqui o jeito pelo qual querem gostar desse livro a depender do tamanho do livro eu já sei qual o gosto político de vocês então se os senhores gostam mais ou menos da leitura estalinista a respeito do livro ou não prefere o pequeno ou o grande Luciano nesse caso o grande sim sim agora você prefere a leitura mais demorada que vem a ideologia alemã mas só se for muito pouco não muito bem então minhas senhoras e meus senhores dado o fato de que já entenderam como funciona a estrutura geral desse livro que é um punhado de textos juntos eu quero tratar das duas questões centrais primeira delas a crítica de Marx à ideologia alemã este é o primeiro passo antes de entregar o seu pensamento ele está criticando o pensamento dos outros volta a falar hoje parece desimportante mas ao tempo foi fundamental ao tempo era central para o conhecimento do período entender o que se propunha como horizonte filosófico uma certa tradição filosófica alemã foi a tradição do chamado idealismo alemão essa tradição tem em Kant um dos seus grandes pensadores mas também tem em Hegel outro desses pensadores incontornáveis não só eles Fichte também tantos outros pensadores alemães eram os pensadores do chamado idealismo alemão nenhum deles bate com o outro cada filósofo é diferente do outro e talvez não tenha gente mais contrária um ao outro do que Kant e Hegel um é filósofo do século XVIII outro é do século XIX um é filósofo antes da revolução burguesa o outro é depois um defende uma ideia que surge em cada subjetividade de modo apriorístico a partir de ferramentas apriorísticas o outro defende a história no entanto os dois são idealismo alemão porque para ambos e para todo esse quadro de filósofos o conhecimento parte de categorias abstratas que se põem num certo nível de intelecção independente da realidade para onde se aplicam e se direcionam ou seja existe um mundo de abstrações ideias conceitos um mundo de conceituações este mundo ele se apresenta na humanidade independente daquela que seja a realidade Kant na crítica da razão pura há de anunciar que as categorias do conhecimento são apriorísticas independem do objeto que vai se conhecer e o objeto que vai se conhecer inclusive não se pode conhecê-lo em si no máximo segundo as palavras de Kant o fenômeno a aparência da realidade em si é o que nós alcançamos todo o conhecimento está no sujeito do conhecimento então é um mundo idealista é um mundo no qual melhor do que conhecer o objeto que não é conhecido não é cognoscível é preciso conhecer aquele que conhece as ideias do sujeito do conhecimento isto é o idealismo nós já sabemos que Marx partirá é a segunda fase desta minha fala interna do livro Ideologia Alemã Marx partirá não do idealismo mas da matéria do material e eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser este material os senhores já sabem de antemão que se existe o idealismo alemão Marx propõe um materialismo isso será a chegada de Marx no entanto Marx tem que passar por estas abstrações por estas conceituações idealistas dos filósofos alemães e ele chega a um pensador que talvez seja o mais problemático deles ou então a casca de banana mais difícil para contornar ou pisar em cima e cair que pensador é este? houve antes de Marx efetivamente um filósofo que fez uma crítica do idealismo alemão de fato não era idealista e de fato mais do que não ser idealista propôs o materialismo e Marx podia dizer sigo esse pensador no entanto no bloco da ideologia alemã Marx destrói esta filosofia do idealismo alemão e destrói o homem que destruiu o idealismo alemão peculiarmente vem um bloco só com muitas críticas é como uma metralhadora que mata muita gente de um lado mas também mata do outro lado quem é este homem que parecia ser muito próximo de Marx e no entanto é o alvo prioritário da sua metralhadora neste momento da ideologia alemã é Feuerbach Feuerbach não é um idealista é alemão e não é idealista é o primeiro que propugna uma noção de materialismo filosófico por isso Marx e Engels aqui dentro do livro escrevem escrevem 11 teses sobre Feuerbach desenvolvem 11 teses a respeito do pensamento de Feuerbach criticar os idealistas é fácil eles constroem aqui um castelo de cristal um mundo totalmente autorreferente cria um problema e cria uma solução a dificuldade é criticar Feuerbach porque ele não quer fazer um castelo de cartas na cabeça ele quer efetivamente discutir a realidade material e naquele tempo era o homem era o pensador que canalizava todas as pessoas que queriam uma discussão mais concreta a respeito da realidade Feuerbach fazia isso os senhores e senhoras quando veem muitos textos inclusive didáticos sobre Marx os senhores veem o texto dizendo assim Marx que é um discípulo de Feuerbach que aprendeu filosofia com Feuerbach porque não tem ninguém mais perto de Marx do que Feuerbach e no entanto este livro inteiro é contra Feuerbach mata todos os outros do idealismo alemão mas mata em especial Feuerbach e daqui vem uma tradição muito clara de Marx Marx em geral dedicava mais linhas a espesenhar gente próxima dele do que gente distante dele quanto mais de esquerda e mais perto dele mais ele tacava uma pedra em cima por quê? porque não era bem o jeito dele pensar então ele tinha que destruir tudo daquela pessoa e quem era de direita já era de direita ele nem se ocupava de tratar dessa pessoa muito pouco tratava a respeito disso Galvano De La Volpe um brilhante filósofo italiano da metade do século XX ele fica muito incomodado por que Marx nunca falava de Rousseau porque não tem coisa mais perto de Marx do que Rousseau e Marx ignorava Rousseau e de fato esta é a proposta de De La Volpe existe gente que Marx gostava mas não podia gostar tanto e essa gente que está tão próxima dele ele nunca falou e gente que ele xingava à vontade nada tinha a ver com ele isto era a construção vem daí que depois Alto Ser no mesmo sentido de De La Volpe vai dizer a gente precisa fazer uma leitura sintomal de Marx o que é dizer isto gente da qual ele nunca falou às vezes ele gostava muito era tão perto que ele não precisa nem dizer isso é mais ou menos que nem amor verdadeiro os senhores não imaginem que amor verdadeiro exija que todo dia diga eu te amo e faço uma carta todo dia quando se diz do amor verdadeiro em geral quem ama mesmo não precisa nem dizer em geral quem dá flores num dia que não é dia dos namorados nem dia do namoro nem dia do casamento traiu a tarde e quem não falou nada às vezes ama e alguém que recebeu flores hoje não é o caso foi só um acaso estou causando incídias aqui entre casais muito bem o que eu estou dizendo é que o tanto que Marx critica alguém o tanto que Marx ignora alguém não é proporcional à importância dessa pessoa no seu pensamento não quer dizer então que tudo vem a respeito daquela trilha pode haver coisas ocultas tal qual pode haver gente gosta de gente e não conta e eventualmente para um inimigo imaginem lá como chama o coreano do norte, Kim João 1 ele e o Trump deram a mão muito fortemente bem posso dizer ah eles se amam enfim a Rússia está por detrás de tudo isto posso pensar coisas como estas e gente que nunca deu a mão podem se odiar ou vice-versa estou dizendo que a leitura não é assim o fato é que Marx tem que enfrentar Vorbach porque por mais próximo que ele fosse de Vorbach ele era diferente e exatamente o ponto da diferença tem que ser marcado Marx considera que é central separar a sua leitura da leitura de Vorbach primeiro ponto da leitura de Vorbach esse pensador brilhante da Alemanha do começo do século XIX dedica boa parte da sua filosofia a construir um modelo de pensamento de mundo que tem por exemplo que tem por objeto central de análise a religião tanto é que Marx muito pouco criticou a religião em sua obra inteira porque considerava que Vorbach já tinha feito o trabalho inteiro ele não precisava perder tempo com isso ele fez uma espécie de divisão de trabalho e deixou esse assunto para Vorbach e todos os demais assuntos ele pegou para si Vorbach não é um idealista vejam que Hegel a tomar um exemplo da história da filosofia do idealismo alemão Hegel fazia reflexões a respeito do caráter do cristianismo em face do hebraísmo do caráter do protestantismo em face do catolicismo da superação do espírito do velho testamento com o novo testamento porque o amor supera a ordem e coisas assim estas são reflexões metafísicas reflexões teológicas a partir da religião Hegel já é um pensador que considera a história para Hegel não tem a religião verdadeira as religiões são históricas no entanto ele vê cada momento da religião como um salto do espírito então nós tínhamos politeísmo depois nós tivemos uma evolução do espírito chegamos ao monoteísmo depois esse monoteísmo sofre um avanço chegamos a uma espécie de teologia do novo testamento do amor e assim sucessivamente nós abandonamos os tempos dourados católicos passamos ao ascetismo protestante sem nenhuma pintura na parede isso seria uma evolução do espírito muito bem Feuerbach acaba com tudo isso e diz até aí quem fala da primeira vez isto é Feuerbach até aqui o que nós temos é idealismo gente imaginando que a religião surgiu porque o espírito melhorou Feuerbach faz exatamente o contrário e aqui começa a história do materialismo não é que começa a história do materialismo começa a história do materialismo contemporâneo porque o próprio Marx na tese de doutorado foi estudar os materialistas da antiguidade demócrito e epicuro materialismo é uma leitura de mundo muito antiga eventualmente quase tão antiga ou mais antiga que o que não é materialismo muito bem Feuerbach no tempo da idade contemporânea faz esta proposição de que a religião não deve ser lida como evolução de espírito então Feuerbach é o primeiro a usar o termo da inversão dialética o que é essa inversão dialética Hegel acreditava que a ideia e o espírito da humanidade sobre a religião evoluíam e então a religião trocava o politeísmo pelo monoteísmo Feuerbach propõe uma inversão diz Feuerbach é verdade que a religião muda historicamente teve politeísmo hoje tem monoteísmo no entanto a causa não é porque o espírito evoluiu as pessoas então melhoraram e melhoraram seu pensamento acerca do mundo é que as condições materiais mudaram e é preciso inverter a filosofia do idealismo alemão não é que a ideia melhorou então a religião deu salto é que a humanidade trocou de condições materiais e Deus ou os deuses tudo isto é criação dos homens e conforme o homem muda a sua situação de mundo ele muda a sua construção religiosa exemplo de Feuerbach é um exemplo que todas as senhoras e senhores vão entender quando nós temos sociedades primitivas isso é antes do escravismo isso é coisa de 5 mil anos atrás 6 mil anos ou então em outros povos do mundo por tempos até mais recentes mas estas sociedades primitivas elas nem plantavam nem colhiam nem tinham um sistema muito próprio de trabalho com a natureza como é que se vivia nessas sociedades caçava-se pescava-se coletava-se aquilo que nascia o fruto da terra que nasceu por um acaso não se sabia mexer direito com o fogo são os povos primitivos isto que a gente chama às vezes pré-história de um jeito muito preconceituoso mas é isto que estou aqui este tempo que estou aqui narrando as senhoras e os senhores muito bem diz Feuerbach nesse tempo as sociedades do mundo quando precisam se explicar explicam-se mediante religiões politeístas eu preciso caçar colher eu preciso pescar tem hora que o rio está cheio tem hora que tem seca tem hora que a maré está alta tem hora que a maré está baixa tem hora que eu entro no mar e o mar me engole tem hora que eu entro no mar e o mar não me engole muito bem o que eu penso sobre isso ah o mar está cheio aquele deus do mar deve estar bravo caiu um raio tem um deus do raio o sol está queimando tudo o sol é um deus muito bem esses povos primitivos como eles dependem de muitas forças diferentes da natureza que eles não conseguem domar a explicação que eles fazem para isso é que tudo isso são deuses e deusas então o mundo é politeísta porque estes homens vivem em sociedades dependentes das forças da natureza o que ocorre quando começa a agricultura quando começa inclusive uma certa ordem de criação dos animais pecuária quando começa uma fixação do homem no local surge também um modo de produção isso dirá Marx que vai ser escravista um senhor se põe sobre os demais e ele então tem escravos e organiza a produção mediante esses escravos neste momento a humanidade vai trocando politeísmo pelo monoteísmo tal qual os homens tem um senhor de escravos eles passam a ter a submissar a serem passam a ser submetidos a um deus que é um senhor também que percebeu Feuerbach não é que a humanidade melhorou o seu espírito e chegou ao monoteísmo é que os homens e mulheres saíram de um modo de produção hoje dizemos assim da pré-história e chegaram aos tempos da escravidão e quando acaba a escravidão surge o feudalismo feudalismo não é só chicote feudalismo exige um sistema de vassalagem todos creem na mesma coisa todos acreditam senhor feudal e servos todos fazem jejum na sexta-feira santa o senhor de escravo da antiguidade não fazia jejum nenhum quem fazia jejum era o escravo se o senhor determinasse na idade média todos fazem jejum ao senhor muda também o jeito de pensar a religião não é mais monoteísta de velho testamento é monoteísta de novo testamento Feuerbach está percebendo que a realidade material vai mudando historicamente e então muda também a religião até aqui parece Marx Marx concorda com a mesma coisa inclusive a religião não é um produto do espírito humano a religião advém de condições materiais concretas históricas muito bem o que isto quer dizer no entanto e por que Marx lança uma obra inteira contra Feuerbach ele diz Feuerbach já entendeu que a leitura de mundo é material e não idealista espiritual o que ocorre é que o materialismo de Feuerbach ainda não alcançou as determinações centrais dessa própria materialidade então Marx acusa Feuerbach de ser uma espécie de materialista antropológico para Feuerbach o centro da materialidade é um genérico ser humano portanto uma antropologia é o que funda esse materialismo de Feuerbach os seres humanos criam Deus os seres humanos abandonam o politeísmo os seres humanos fazem tal outra coisa é como se houvesse uma generalização uma abstração um idealismo a partir de uma condição material existem seres humanos materialmente eles fazem a história no entanto Feuerbach idealiza esses seres humanos materiais esta é uma espécie de antropologia dos seres humanos Luciana quando fez o mestrado discutiu dentre outras coisas algumas ideias de alto ser falou na década de 60 e 70 que uma leitura atrasada do marxismo insiste com a ideia de que há um certo humanismo e que seria este humanismo o ser humano é o centro de tudo até parece marxismo e muita gente do marxismo chega a isso e até bonitinho de falar no entanto não é assim que funciona a lógica do capitalismo ele não funciona por causa de seres humanos porque o ser humano tem aquilo que é fundamental e ele se orienta para sua atividade funciona a partir de determinações como a mercadoria quem tem compra quem não tem passa fome ou seja mais do que ser humano depois em o capital marx vai descobrir que o átomo do capitalismo é a mercadoria é o capital a sociedade capitalista é a sociedade do capital não de seres humanos claro o capital passa por seres humanos só que tem ser humano aqui na porta deste prédio em Porto Alegre passando frio e ninguém porque ele é um ser humano ele deu um teto se ele tem dinheiro ele compra o teto se ele não tem ele não compra então mais importante do que ser humano é dinheiro essa é a descoberta que marx vai fazer depois se eles vão falar ah mas é chocante a gente perdeu o humanismo sim esta é a ideia de marx é preciso perder este palavreado humanista todos somos iguais nosso irmão mendigo também é igual a gente etc só para dizer na sociedade capitalista ninguém o trata como igual porque o dinheiro manda acima de tudo então se a gente quiser gostar do ser humano tem que parar com esse humanismo de dizer que todos são iguais todos são irmãos porque o resultado disso é que ele fique ali debaixo da ponte enquanto todos nós dizemos esse discurso humanitário então nós temos que dizer o problema da sociedade que vivemos é o problema do dinheiro esse é o problema não é de seres humanos diz Marx aqui na ideologia alemã Feuerbach está anunciando que todos os problemas da humanidade da história são problemas materiais dos seres humanos aí ele diz Feuerbach está fazendo aqui uma espécie de idealismo do ser humano esse antropologismo que é errado seis meses antes ele já tinha descoberto o conceito de classe social e aqui ele começa a extrair as derivações disso e ele diz Feuerbach quando fala a história é a história dos seres humanos faltou contar uma coisa não existem seres humanos os seres humanos estão divididos em classes sociais então quando ele fala materialmente os seres humanos criaram Deus eu preciso avançar nisso eu preciso entender quais são as classes sociais e a quais dessas classes aproveita o conceito de Deus se vocês vejam século XXI gravando esse vídeo para a posteridade até hoje e hoje cada vez mais nós temos gente dizendo o seguinte sou rico porque Deus me deu dinheiro percebam quem criou essa imagem de Deus um homem um ser humano é a célebre imagem de um cara que tem um Uno 85 todo estourado velho e tem um adesivo atrás propriedade do Senhor Jesus dá dó de Jesus inclusive foi Deus que me deu aí eu contei para o pessoal puxa vida ele tem um Uno 85 muito estourado foi Deus que deu o dono da Fiat foi Deus que deu também então o dono da Fiat Deus deu uma indústria inteira e para ele deu um Uno Deus é mau não é tão mau porque podia ter dado 147 lembram desse aí que era pior que o Uno lembra Roberto desse carro você lembra você teve também ou não não você já era mais esperto teve um Fusca é um carro nazista mas dos pobres mas dos pobres pelo menos salvei alguma coisa dessa história a Fiat dos fascistas então também não tem muito o que Ford era fascista também não sobra um a Gurgel eventualmente mas a era da ditadura militar então alguém ia inventar um carro gaúcho aí que seja independente independente dessas coisas bom jegue carroça algo assim bicicleta socialista bom vejam lá não adianta eu dizer que o homem faz a história Marx já está aqui anunciando que eu preciso especificar o que é esta humanidade não basta o discurso antropológico o homem faz a história o homem criou Deus o homem criou a religião eu preciso dizer que esta história é uma história das classes sociais e toda vez que eu digo Deus me deu um Fusca Deus me deu um Fiat 147 isto tanto aproveita para mim para o meu Fusca quanto aproveita para o dono da Volkswagen para dizer que o capital é dele porque se Deus deu o Fusca para X deu a empresa para o Y o mesmo ato de dar para um e para outro o que equivale a time de futebol jogador dizer graças a Deus eu ganhei tomando o pé da letra então graças a Deus o time perdeu a lógica que Deus escolheu uma partida para ser desse jeito é uma lógica para todos os lados eu preciso chegar então Marx vai dizer a algo a mais do que esse materialismo antropológico diz Marx toda vez que eu fico nesta coisa o ser humano é o responsável pela história eu já não sou mais idealista nesse nível abstrato já posso até dizer que sou materialista só que eu não cheguei ainda a concretude do que é a determinação social não basta dizer que os homens fazem a história e daqui a pouco Marx vai dizer inclusive textos mais para frente que nem é o homem que faz a história a história é feita pelas costas dos homens na ideologia alemã ele começa já a falar sobre isso uma parte da ideologia alemã fundamental ele diz o seguinte a religião e o direito não tem história própria esta parte é chocante sempre insisto nos meus livros em tratar desse assunto a religião e o direito não tem história própria o que isso quer dizer não é que os seres humanos acordaram um dia de manhã e falaram vamos inventar Deus e alguém inventou não é que Moisés um dia chegou com 10 tábuas e mandou falar que essa era a lei que Deus passou para ele não é que as pessoas acordam de manhã Eduardo Cunha resolve fazer leis no Congresso Nacional não é assim que se cria o direito com essa história auto formulada o que faz a criação do direito e da história não são seres humanos são condições estruturais da sociedade e essas condições passam pelas costas dos seres humanos nós estamos em 2018 e não foi a gente que fez o capitalismo quando a gente nasceu o capitalismo já estava aí eu quero dizer por isso o capitalismo tem estruturas maiores do que a dos indivíduos não quer dizer que os indivíduos não possam tentar lutar contra essas estruturas mas o que eu estou dizendo é que não é uma criação voluntária dos indivíduos a existência do capitalismo o capitalismo não é assim que as pessoas por maldade quiseram que o mundo fosse esse são condições estruturais da sociedade muito bem Marx então reconhecendo que Feuerbach é um materialista no entanto fala que esse materialismo não é tal qual aquilo que se esperaria de uma efetiva leitura concreta da realidade é uma espécie de idealismo dentro do materialismo o ser humano genérico então a grande lição que Marx está aqui dando com a ideologia alemã é a de parar de fazer esta concepção simplesmente vaga os seres humanos fazem a história é preciso saber em que condições com quais estruturas como isto faz o processo histórico por meio de quais instrumentos isto se dá senhoras e senhores com isto nós estamos superando esta leitura dita humanista dita antropologicista antropológica que muita gente inclusive de esquerda e muita gente que se reputa materialista tem o ser humano faz sua história até aqui não falou nada até aqui trocou idealismo por ser humano só que não deu um passo para frente o que é o passo para frente então agora é o segundo momento desta minha reflexão interna da ideologia alemã de Marx tendo em vista que não para de pé o idealismo mas nem tampouco o materialismo de Feuerbach não adianta dizer o homem faz a sua história porque até aqui o homem não está explicando nada eu preciso chegar a um ponto a mais e o que é este a mais proposto por Marx Marx vai dizer aqui que nós precisamos chegar naquele nível concreto da produção material da vida e o que vem a ser isto trabalho quem produz as coisas do mundo é quem trabalha e então eu preciso entender o processo do trabalho e trabalho aqui não é só nesta nossa acepção de trabalhador que tem carteira assinada ou algo assim mas é todo o trabalho social aquilo que ele chama em algumas vezes na sua obra principalmente nesse período de praxis a vida prática praxis no grego clássico traduzido por prática aqui por nós na contemporaneidade esta vida concreta da produção tanto é que a história não é simplesmente a história dos seres humanos a história é a história dos modos de produção por isso não é o ser humano inventando os deuses depois inventando o deus o deus mal o deus bom no final das contas é a história dos modos de produzir das maneiras de produzir de trabalhar para a produção na sociedade o escravismo é de um jeito o pré-escravismo que era este modo de produção primitiva é de outro jeito o feudalismo é de outro jeito e o capitalismo é de outro jeito aquilo que a gente chama de modo de produção é central para entendermos o processo histórico e não só a evolução do ser humano na sua prática não é só o ser humano mas modo de produção vejamos nós Marx já está enraizando conceitos que depois chegarão ao seu apogeu em o capital porque o capitalismo também não surge do nada o capitalismo surge da sociedade produtora de mercadorias é um jeito de produzir mediante trabalhadores assalariados portanto é uma produção de tipo bastante específico é a produção na qual o trabalho do trabalhador é a mercadoria esta é a descoberta de Marx em o capital isto é produção não é ser humano só não é homem no sentido genérico pelo contrário é a produção da vida nos termos específicos da sua materialidade Marx então aqui já começa a encaminhar o problema a partir do qual ele vai desenvolver a sua pesquisa deste momento em diante e o que é como se dá a produção porque as pessoas são senhores e escravas capitalistas e trabalhadores assalariados ele tem que chegar a essa pesquisa até o capital no capital ele vai perceber porque que uns tem tudo e o resto não tem nada começa daquilo que ele chama no capítulo 24 do livro primeiro do capital de acumulação primitiva em algum momento preciso tirar todo o trabalhador do campo e ir para a cidade na cidade ele não tem galho para pegar para fazer fogueira no frio não tem teto não tem comida só lhe resta uma coisa vender a única coisa que ele tem que é seu corpo e seu labor sua atividade corporal seu despenso de energia para quem ele pague alguma coisa primeiro eu tiro do campo põe para a cidade e a partir daí o campo passa a ser capital de alguém a cidade também explora o trabalhador nesses termos do salariado assim começa a divisão de classes e quem não quiser sair do campo eu mato a violência e tantas outras coisas mais o que eu estou dizendo aqui é que Marx começa agora o trajeto de entender porque que as coisas são produzidas desse jeito e essa história não é bonita porque o ser humano então resolveu produzir de modo assalariado essa história é violência essa história é dominação essa história é exploração essa história é um batendo no outro isto é a história do que se chama de homem de humanidade vejam minhas senhoras e meus senhores a ideologia alemã é central porque ela é o elemento de passagem e observem que esse livro faz exatamente o movimento central desse momento de Marx qual é esse movimento central? metade do livro é para limpar a filosofia anterior que ainda não é certa muita gente fala Feuerbach já é certo porque é materialista Marx vai dizer não é um dos capítulos da ideologia alemã o que quer dizer isso? ele ainda acredita numa certa materialidade genérica dos homens o primeiro pedaço é ele impai tudo isso o segundo pedaço começar aquele que é o seu desenvolvimento conceitual a história não é dos seres humanos é das classes melhor do que eu falar ser humano é falar classe e aguardem quando o Marx chegar ao capital falo isso nos meus livros muitos aqui acompanham quando o Marx chegar no capital nem classe é o conceito central é mercadoria é capital valor valorização do valor só que a valorização do valor a mercadoria ela mercadoria gera classes sim porque quem tem muita mercadoria quem tem os meios de produção tem um modo de viver o mundo e quem não tem tem outro modo um compra trabalho do outro o outro vende seu trabalho isso gera classe mas não é que a classe criou o capitalismo o capitalismo criou a classe é diferente só que classe social é um conceito melhor do que ser humano ser humano é um conceito errado classe social é um conceito insuficiente e uma coisa é ser insuficiente ela é certa mas ela não explica tudo outra coisa é ser conceito errado o capitalismo é a sociedade da mercadoria da acumulação e da valorização do valor que gera a classe classe é um conceito correto dentro do capitalismo existem classes sociais só que não é a classe social que gerou o capitalismo diferente disso é o que ele está fazendo aqui batendo no pessoal que imagina que há uma espécie de materialidade do ser humano ser humano genérico não tem século 21 tanto não tem ser humano genérico que o ser humano está em classe e se nós quisermos avançar para além disso nós dizemos em classe em grupo aqui tem racismo branco e negro em gênero mulher e homem em orientação sexual existe homofobia transfobia tantos outros mais em xenofobia eu posso dizer classe trabalhadora de um país que não gosta da classe trabalhadora do outro país perguntem sobre a recepção dos haitianos aqui no sul do Brasil ou dos paraguaios em Buenos Aires os senhores vão perceber é pobre que não gosta de pobre os senhores vão dizer é classe sim é classe só que a classe também tem mais coisas que atravessam isto mais determinações também mas vejam todas elas são da mercadoria por quê? porque também o paraguai é o pobre na Argentina e outro dia tive a notícia o Luciano deve ter visto isso de que uma certa classe média alta aqui do Brasil agora resolveu importar sêmen dos Estados Unidos para gerar filhos porque querem filhos loiros de olhos azuis norte-americanos ou seja o que é do exterior e parece rico ou desejável como capitalista as pessoas querem muito e se for parecido com pobre não querem o que eu estou dizendo é que existem muitas determinações atravessando a sociedade da mercadoria classe grupo raça gênero xenofobia nacional estrangeiro tem muita coisa no entanto o núcleo é a mercadoria esse núcleo central mercadoria por que eu estou dizendo isso? Marx está limpando esta consideração genérica do ser humano que faz a sua vida não é materialismo pleno isto isto ainda é uma espécie de materialismo insuficiente existia um materialismo vulgar o que era materialismo vulgar? era um materialismo burguês até o século XVIII existente na filosofia que dizia eu só posso afirmar aquilo que eu vejo este é um materialismo fisicista vulgar David Hume e outros mais que considerava eu não sei hoje é de noite amanhã cedo vai fazer frio David Hume dizia eu não posso afirmar cientificamente que o sol nascerá amanhã só posso dizer que o sol nasceu amanhã depois que ele nasceu Marx dizia isso é um materialismo vulgar marxismo não é materialismo vulgar nem tampouco é um materialismo não vulgar mas totalmente despropositado que é o de Farbar que diz os seres humanos fazem a sua história não é assim os seres humanos tem que ter mais os seres humanos na produção em classes sociais atravessados e determinados por formas sociais como a mercadoria eu tenho um livro chamado Estado e Forma Política que o conceito de forma social é central para o marxismo a gente não vive a vida simplesmente porque a gente quer do jeito que a gente quer a gente é constituído por forma social o capital o dinheiro o trabalho a exploração do trabalho a venda do trabalho o jeito pelo qual a pessoa se põe no mundo até as formas sociais psicanalíticas e psicológicas ser mulher as pessoas esperam que seja uma coisa ser homem esperam que seja outra coisa ser bonzinha de tal jeito ser brasileiro é ser amoroso vestir a camisa da CBF e qualquer coisa assim as pessoas esperam formas de sociabilidade muito bem o que estou dizendo aqui minhas senhoras e meus senhores é preciso pensar de modo materialista este universo não é simplesmente pegar a física e a química nem tampouco é falar ser humano o que é então agora eu deixo o último encaminhamento deste livro de Marx e Engels para as senhoras e para os senhores falar em materialismo é falar em materialismo histórico e dialético o que vem a ser este materialismo dialético pensar dialeticamente a historicidade da humanidade isto quer dizer quem produz quem explora quem é explorado dialética de alto aos dois lados quem é o explorador neste modo de produção material é o capitalista quem é o explorado é quem trabalha é a classe trabalhadora que tem aqui o mais valor extraído pela classe capitalista portanto é a classe explorada pensar de modo dialético é pensar quais são as classes quem explora quem é explorado e não é em toda história o mesmo tipo de exploração no capitalismo é capital e trabalho assalariado no feudalismo é senhor feudal e servo no escravismo é senhor de escravo e escravo esta leitura dialética material é fundamental tal qual é fundamental uma leitura materialista histórica o processo da história não é a evolução da minha ideia da ideia dos homens ou da ideia do espírito que vai com o passar do tempo andando é uma historicidade concreta material de coisas que muitas vezes não tem nenhum sentido não fazem nenhuma conexão mas são o que o mundo apresenta a classe burguesa não tem um cérebro pensante dizendo vai acabar o feudalismo a gente vai surgir ela surgiu dos escombros do que aí existiu aconteceu de que burgueses começaram a explorar e esse sistema deu certo então se chega a um modo de produção como este como é que acaba o capitalismo eu posso tentar imaginar que com muita cientificidade eu um dia chegarei e farei uma revolução às vezes não é assim às vezes acontece na hora que eu menos espero mas sempre também não é tão aberto assim mas sempre uma revolução vem daqueles que estão sendo explorados pelo sistema quem é o explorador quem é o explorador não vai querer acabar com o seu sistema de exploração para chegar a um no qual ele não será o explorador portanto só pode vir uma transformação social das classes exploradas observem esse conceito geral de historicidade material não é simplesmente dizer o ser humano faz a história e o ser humano muda a história é dizer efetivamente que as condições sociais estruturadas geram essa dinâmica da própria história tudo isso minhas senhoras e meus senhores para chegar na última das 11 teses que Marx e Engels escreveram e esta última das 11 teses das 11 teses é aquela que faz o ponto de virada Marx e Engels disseram até hoje os filósofos interpretaram o mundo é Feuerbach Hegel Fichte Kant Locke Santo Agostinho São Tomás de Aquino e tantos outros mais o que importa no entanto é transformá-lo esta é a tese 11 de Marx e Engels contra Feuerbach e este é o preceito central para que sabemos e para que temos ciência não é simplesmente para contemplar esta realidade materialmente é para transformá-la a ciência é aqui um preceito central da própria revolução obrigado começando então dando os parabéns para o professor e no módulo passado nós estudamos os manuscritos econômicos e filosóficos que foi a professora Jane Prats lá da PUC que foi a que ministrou o módulo passado então a minha pergunta é o seguinte nos manuscritos Marx traz uma ideia de de essência humana que há uma essência humana então o homem encontra o seu ser genérico através do trabalho porque o trabalho é o que forma o ser social e há críticas que a partir do momento que o Marx faz essa ruptura com o idealismo ele abandona essa ideia de essência humana porque essa obra ainda estaria num momento que o Marx estava muito mais próximo do idealismo do que do materialismo mas ao mesmo tempo nesse texto nos próprios manuscritos o Marx diz que a gente só vai encontrar a nossa essência humana novamente se reencontrar com a essência humana no comunismo porque no capitalismo o trabalho é apropriado o processo de trabalho é apropriado o processo de trabalho então há todo um processo de alienação do sujeito com relação ao trabalho que seria o fundante do ser social então eu pergunto para o professor o que ele considera dessa polêmica que a gente faz que existe dentro do Marxismo e agora é o o o o o o o o Também parabéns Para a aula fantástica Tem uma edição A edição até que eu tenho Que é da Galimard Acho que é lá dos anos 80 Da crítica do direito Da filosofia de Heidegger E daí a introdução é lá no final Depois que conhece Essa tradução Do alemão para o francês E se é uma boa É um bom livro ou não E depois das questões que foram colocadas Que eu acho fundamental A questão da justiça Que está muito Em pauta A questão da justiça Porque é a questão de cotas Para a universidade E tudo E que remete com a questão do escravismo Onde deveria se Idenizar os senhores de escravo Ou não deveria Então houve um embate Sobre a questão O que é justo O que não é justo Então quando a companheira coloca a questão De que vamos chegar no termínio de humanismo Então esse termínio de humanismo Também fica a questão Que consenso de justiça Tem de humanismo ou não Obrigado Minhas queridas e meus queridos Eu quero Dizer da alegria Em Estarmos aqui juntos E vocês todos e todas São meus companheiros e companheiras E mesmo longe Vindo só De quanto Aqui para Porto Alegre Luciana Robane Todos os inês E todos vocês São do meu coração E a gente está junto Em luta e em pensamento Então Posso demorar alguns tempos Para vir para cá Mas toda vez que venho Somos Um só grupo E uma só luta Quero Tratar A Reflexão da Inês Sobre os manuscritos E um processo econômico-filosófico Efetivamente Nós não podemos fazer Uma espécie de Leitura De Marx No seu caminho De construção teórica Como se ele soubesse De antemão Em que fase ele estava No seu pensamento E o que faltava E o que não faltava Ele foi desenvolvendo Esse pensamento E essas pesquisas Conforme Elas Iam se apresentando As reflexões As ideias Então não é que Falta algo Ou deixa de existir algo Esse processo É um processo Contínuo Nós nem podemos dizer Que Marx Tecnicamente Concluiu Todo o seu trajeto A ver em um livro Quarto do Capital Que não deu tempo De escrever Falta O dois E o três Do Capital Não são completos Engels Teve que concluir Esses textos Marx Teoricamente Iria falar Sobre o Estado E não falou Então vejam Não posso nem dizer Que Marx Completou Todo o seu trajeto Faltam coisas Mesmo assim E ainda assim Também não posso dizer Que as fases Sejam tão marcadas No pensamento de Marx Que então Não haja Nenhum Furo Nem nenhuma Contradição Nele adulto E em jovem Nada tinha de interessante Não é isso Vai se apresentando Esse complexo De coisas Mas o fato É que Uma certa Leitura De mundo Do jovem Marx Ainda estava Insistindo Em concepções Como essa De essência Humana Existe Uma essência Humana Ela está Vinculada Ao trabalho Já é Uma espécie De essencialismo De esquerda Mas isto Depois será vencido Por Marx Na maturidade Em especial Em um capital Quando ele vai perceber Que não existe Essência humana Nenhuma A história Do capitalismo É a história Da mercadoria A história É feita Pelas costas Dos homens A gente não sabe A gente nasceu Esse mundo está pronto A gente não escolhe Nem a língua Que a gente fala Quem nasceu no Brasil Fala português Que se os senhores atravessarem Uruguaiana Para o lado de lá Já falam espanhol Então vejam Quem nasceu Do lado Com o Paço de Los Libres É isso? Do lado de lá? Qual que é? Quem nasceu em Paço de Los Libres Fala espanhol Quem nasceu em Uruguaiana Fala português Por que milagre? Milagre de um quilômetro É isso A gente não escolhe Nem a língua Que a gente fala É Não é ponto É uma rua Um isolamento Bom Está aqui A minha Geografia do Sul É Vamos? Não Está sabendo Então vamos lá Já tomou doce de leite Do lado de lá E Já está certo Se o mundo é da mercadoria Que seja mais barato Certo? Não é? Essencialmente Que seja isso Bom Então Vejam lá Eu não posso dizer De essência Do capitalismo Eu tenho que dizer De uma coisa Mais sofisticada Que é A dinâmica Do capital E as formas sociais Da mercadoria Isso sim Isso não é essência Eu não posso dizer De nada De uma essência humana E vejam O símbolo Dizendo Comunismo Então O homem Estará de novo Integrado Consigo próprio E não será mais explorado Eu entendo Que é isso Poeticamente Só que eu não posso dizer Que o comunismo É então A chegada da humanidade Aonde a humanidade é A humanidade é O que é Toda vez que ela é Gente O escravismo É o ser humano É E o comunismo É o ser humano Também O ser humano É quem produz O escravismo E o ser humano É quem produzirá Um dia o comunismo Tudo é verdade O ser humano Se não começa a dizer Tal coisa como Ah O Brasil não é racista Isso é que nem Estrangeiro Que vem pra cá E vê uma cena De racismo E aí vem um brasileiro E fala Ora eu quero te explicar Isso aqui não é a verdade Do Brasil O Brasil é até Um país Bom O que o senhor viu aqui É uma exceção Gente Qualquer coisa que acontece Na realidade É a realidade Eu posso dizer Que quantitativamente Não é tanto Mas eu não posso dizer A essência do brasileiro É a cordialidade Não posso dizer nada disso A essência das coisas Não se põe nesse quadro A análise Trabalho Que aí é um conceito Mais essência Esqueçam Rasguem do seu caderninho Marxista A palavra essência Senão a gente é muito primitivo Senão a gente é Marxista do século XV E não é o caso Sim Senão a gente discute Coisas bizantinas A essência do homem É boa É ruim Não é isso gente Ou o ser humano Tem relações sociais Essas relações Condição da mercadoria Ou os seres humanos São concorrenciais Ponto Não é que o ser humano É bom ou ruim No capitalismo Chama-se relação concorrencial No feudalismo Chama-se vassalagem No escravismo Chama-se pego à força Pessoal Então não tem essência Boa ou ruim Tem modo de relacionar Tirem a palavra essência Outra coisa é o trabalho Porque observem O trabalho é efetivamente Um termo E uma categoria central Do capitalismo Mas eu não posso usar Trabalho como essência Porque mais que tudo O trabalho Não é ele que gera Por conta própria O capitalismo Certas modalidades De relação de trabalho São modalidades De mercadoria Estas Geram uma sociedade De mercadoria O que eu quero falar É por isto Em um certo momento Trabalho Todos os modos De produção São modos De trabalhar Em um certo momento O capitalismo Faz a subsunção Real Do trabalho Ao capital O que isso quer dizer Nós começamos o capitalismo Quando tudo é mercadoria E quando é que tudo é mercadoria Quando até o trabalho De trabalhador É tirado de lei E ele passa a ser Então totalmente submetido Ao capitalista Quando é que isto acontece Exemplo Para chegarmos A este ponto central Aqui no Rio Grande do Sul No século XIX Tinha um sujeito Que pegava A madeira O galho da árvore Ia Falquejando Como se falava aqui O gaúcho Antigamente Ia desbastando a madeira Um lado Deu risada Ia Desbastando a madeira E fazia Um banco Muito bem Esse sujeito Que fazia um banco Ele tinha um trabalho No século XIX A família Terra Cambará Precisava de um banco Para Para O seu Para sua casa De dois andares E comprou Um banco Desse sujeito Que pegava a madeira E fazia um banco Muito bem Ele era um trabalhador Sim Ele vendeu o banco Sim E o banco é mercadoria Vejam Já temos quase tudo do capitalismo Mas não tudo ainda Já é uma pessoa trabalhando Pegou a madeira Fez um banco E vendeu Por não sei quantos Contos De réis Isso não é ainda capitalismo Na sua plenitude Por quê? Porque esse sujeito Morava numa cidade pequena Do interior do Rio Grande do Sul E só ele sabia fazer banco Então quando ele não queria fazer banco Ninguém tinha banco Se ele não queria fazer cama Ninguém tinha cama Muito bem As pessoas estavam na dependência Desse sujeito Ele tinha seus caprichos Quais eram os caprichos? Eu não gosto da família Qual que era a inimiga dos cambará? Era o Quem? Os amaral Não gosto dos amaral Então só vendo banco Para quem é Cambará O licor e o cambará Eu faço desconto de 10% Para os amaral não faço Bom No século XIX Você era lenço vermelho Ou branco? Robana O que era o teu Branco? Bom O licor era branco ou vermelho? Era branco, né? Bom A maioria é branco ou vermelho No século XIX, Maria? Você era de qual em XXIII? Tá certo Tá certo Usa um lenço amarelo Que resolve o problema E acabou Bom Então vejam lá Esse sujeito No dia que ele não resolvia No dia que ele resolvia Não fazer banco Ninguém tinha banco Como é que o capitalismo Chega Na estrutura da mercadoria? No dia Que Esse trabalhador É tirado do seu saber Vou juntar com a sua pergunta Inclusive Como é que ele é tirado Do seu saber? Um dia Chegou no Rio Grande do Sul A indústria de móveis E então Essa indústria de móveis Pôs Uma máquina Pegou madeira De não sei aonde E chegou Chamou 20 sujeitos E falaram para os 20 sujeitos Olha o seguinte Isso aqui é uma serra A madeira vem Você pega só a madeira E faz assim Para você Não entortar a madeira Inclusive E serrar errado Eu vou colocar uma estaca aqui Outra aqui A hora que a madeira entra Você não tem jeito de mexer Que ou entrou naquele espaço E vai Ou se mexer Não vai passar E a serra vem e corta Entendeu? É assim que a gente vai fazer Esse tamanho de tábua Isso aqui gente Não foi o marceneiro Do século XIX Que fez com muito esmero Isso aqui é um pedaço De MDF Que alguém cortou Não sei aonde Aqui no Rio Grande do Sul Muito bem Na hora que eu faço isso Pode ser o cara Que só vendia para os Cambará E não vendia para os Amaral Acabou a profissão dele Por quê? Porque eu vou pegar qualquer um aí Na frente E vou falar para o cara Você vai fazer esse produto para mim Ponto final E cada vez mais o capitalismo faz isso O que é isso? Subsunção real do trabalho ao capital O capitalismo Tira até o saber do trabalhador Qualquer um pode fazer qualquer trabalho Se qualquer um pode fazer qualquer trabalho Então eu não vou pagar três vezes mais Para o marceneiro dos Cambará Porque o banco que ele faz A indústria de imóveis faz também Resultado Quanto eu vou pagar para o trabalhador Preço de mercado Não quer ganhar milão? Tem quem quer E eu vou fazer o banco do mesmo jeito Aqui começa o trabalho como mercadoria Então quando eu digo Qual é a essência do trabalho? Não tem essência Tem relações sociais de produção Que me fazem ter um trabalho Que é ou submetido apenas formalmente ao capital Que me pagou para eu fazer o banco Ou então submetido realmente ao capital Que tirou de mim até o meu saber Mas foi só na indústria que isso aconteceu? Na indústria a todo momento Chegou no serviço e está por todo lado Como é por todo lado? Os senhores vão ao supermercado Antigamente os senhores iam na venda aqui De Porto Alegre Chegavam lá A moça vendia Hoje me venderam Fui comer um negocinho Me venderam um Borim de chuva E um outro que tem até um nome que eu não vou dizer Que é um nome meio estranho Mas é um doce também Frito Cueca virada Isso E eu não A moça perguntou Você é cueca virada? Eu falei não Tem esse nome aqui mesmo? Tem É? É um bolinho Mas eu achei o nome estranho Como é que é? A moça é a mesma Tá certo Bom Então vamos lá A mocinha quis me vender Cueca virada e Bolinho de chuva O capitalismo Dependeu em algum momento De gente que fazia essas vendas boas Então o Silvio Santos vendia caneta No Rio de Janeiro Na Cinelândia Qualquer coisa assim Hoje não é mais assim Por quê? Porque eu tinha que pagar muito Para um cara que fosse um bom vendedor Da minha loja Hoje não Como é que eu faço? Eu pego um carrinho Vou à loja E tenho um leitor ótico Quanto custa o churros? Eu passo o negócio Custa X reais Gente Livraria Quem daqui Viveu o tempo de livraria Do tempo Passado Não é eu sei Porque você é uma menina Você é do tempo da livraria do Globo Aqui de Porto Alegre? Pior que eu sou Bom Naquele tempo Tinha um vendedor E falava Ô Luciano É um livro que você vai gostar E etc e tal Te vendia livro Pro atacado Hoje como é que é uma livraria? A pessoa chega lá Tem o livro Quero saber o preço Vem lá O cara e fala Ó vou te dar um descontinho Não Ele passa isso aqui Tem um leitor aqui Tantos reais A moça do caixa da livraria Precisa ser simpática? Não Pode ser qualquer coisa Eu estou precisando do livro Preciso passar por lá E comprar Resultado Quanto se paga Para uma moça do caixa Da livraria X E se ela não quiser Outro quer Gente A gente está expropriando Todos os saberes De todos os trabalhadores Mas tem uns que não tem jeito De eu expropriar Meus prezados Minhas prezadas Tudo Quem daqui é da universidade Tem universidade privada Desses grupos aí Desses Não posso falar o nome Porque faço propaganda reversa Mas desses aí Que tem por tudo quanto é lado Quero pagar 10 reais Para um professor Mas como é que eu vou pagar 10 reais para um professor Vai ser uma indigência E não vai dar aula nenhuma Eu faço uma apostila Hoje É a aula Número 17 Qual é o assunto? Não importa quem é o professor Todos os alunos Daquela matéria Na aula 17 Vão aprender Uma coisa Ponto Eu posso contratar Qualquer professor Eu tirei o saber Do professor Ele lê a apostila Está na faculdade Está na faculdade Está no ensino médio Está no cursinho Está no ensino básico Daqui a pouco Está no jardim da infância Já tem apostila Para o jardim da infância Então o que eu estou dizendo É o seguinte Cuidados com o bebê Cuidados 3 Enfim Um dia na USP Perguntei para o cara O que você está estudando ICMS 2 Fica pensando que seria O 2 Tem o 1 E tem o 2 Então não é mais só tributário ICMS 1 ICMS 2 Daqui a pouco tem IPTU 1, 2, 3 Coisas assim A questão é onde Acaba o 1 E começa o 2 Mas alguma coisa Há de dizer Bom Então meus prezados Nós estamos tirando Todos os saberes Do ser humano E qual é a essência Do trabalho do professor Eu não posso dizer Que é a essência nenhuma Porque tem gente que fala Mas está tirando a essência Do trabalho do professor Gente Sócrates nunca teve Uma sala de aula Nunca teve aluno Nunca teve caderneta Nunca teve controle de falta Nunca teve patrão Para chamar de seu O dono da faculdade Do Sócrates Não era Grupo Cróton Também não era federal Nem estadual Não tinha que haver com Como chama esse governador Vosso aqui Esse Sartori Não tinha piso Não tinha tumelero Não tinha nada Enfim Vejam Não tinha lixos Como tem os de hoje E era professor Então não posso dizer Que a essência do professor É poder falar Numa sala de aula Livremente Só que se nem aula dava Que eu vou dizer Que o modelo antigo De intelecto Era daquele jeito O modelo moderno De intelecto É universitário De escola De classe Etc Etc E amanhã Será de outro jeito Agora O que está constituindo Tudo isso? Capitalismo As pessoas Estão numa sociedade Que precisam aprender Para produzir Resultado O trabalho Não tem essência nenhuma Ele é estruturado Pelas relações de produção Por isso Marcuse Foi o primeiro A ter percebido Um fato Ele merece A primazia De ter Sido o primeiro A perceber Essa situação E hoje Esse é Um trabalho Muito importante Da reflexão Do marxismo Que é o seguinte A gente sempre achou Que o socialismo Seria a chegada Da classe trabalhadora Ao poder E então Nós dividiríamos O trabalho Igualmente com todos Marcuse falou A gente já tem que preparar Um ponto a mais Qual é? Pode chegar um dia Em que a tecnologia Tire todas as pessoas Do trabalho Então o socialismo Não será a divisão Do trabalho Para todos Será simplesmente O fim do trabalho Para todos Só que Sem a tomada Dos meios de produção Eu não consigo abolir O trabalho para todos Por quê? Porque hoje em Porto Alegre Tem muita gente Fazendo serviço inútil Só que é a única forma De ele ganhar milão Quando ganha milão Essa pessoa Podia não trabalhar E fazer curso De belas artes E pintar a cidade De Porto Alegre De modo melhor Restaurar praças Prédios Esculturas E tudo mais Podia estar fazendo tudo isso No entanto Está polindo o carro E vejam Tem maquininha Para fazer Limpeza de carro? Tem Mas o cara Está fazendo assim Ele com a mãozinha dele Para ver se ele ganha milão E sobe uma gorjeta Dez reais Desses ricos Aqui de Porto Alegre E não dão dois reais Para um sujeito de gorjeta O que eu estou contando Aqui para vocês? Eu podia não ter trabalho Nenhum desses Todo mundo viver Com o carro De outro modo Aliás Uma sociedade Bom O sintoma dela É não ter carro Sinal de uma indigência urbana Que a gente não consiga viver Tão pertinho do outro Que a gente não consiga fazer tudo a pé A gente fica cada vez mais distante Aí eu tenho que ter carro Para qualquer coisa Paris concentra Num pequeno espaço Um número enorme de pessoas E todo mundo anda na rua Aqui no Brasil Nos Estados Unidos A gente tem que viver No subúrbio Aí vai carro para lá Carro para cá E etc e tal Está tudo errado Portanto o mundo perfeito Não é Gurgel para todos Nem Fiat para todos É o fim da Fiat e da Gurgel Ou seja Já vai ter que fazer menos carro Então é menos gente Na produção De automóvel O que vai fazer essa gente toda Pode fazer o que quiser Pode pintar quadro Pode ler Marx Pode namorar A moda agora Namorar pelado Não aqui com esse frio Aqui no frio não dá Mas Já faz muitos séculos Desde que a igreja começou A libertar Desde que a igreja começou A se libertar das igrejas Já podia tirar a roupa Bom É que tem uma música Luciana Você não achou É Você não entendeu Você achou a frase peculiar Porque tem uma música Pelo menos tinha Não tinha uma música Eu também estou velho de música Preciso me atualizar melhor Com as músicas Isso é Há 20 anos É que nem essa você conhecia É isso que dá uma música Você escuta música erudita Você continua No Mozart Beethoven Tá Bom Então minhas senhoras e meus senhores O que eu quero dizer É que Marcuse percebeu O central Não tem nenhuma essência Do trabalho De tal modo que o trabalho Pode até acabar E as lutas socialistas Continuam Porque É uma massa Que não detém os meios de produção E essa massa Precisa pegar os meios de produção Ainda que seja Para não trabalhar Porque a questão central Não é o trabalho É a mercadoria E a valorização do valor Isso que eu preciso resolver Aí eu posso trabalhar Duas horas por dia Fazer o que eu quero E qualquer coisa assim As pessoas podem Imaginar O que fazer na vida Não podem fazer isso hoje Porque tudo é mercadoria E então preciso vender Força de trabalho Do modo mais insano possível Para ver se me sobra milão Para comprar roupa Gente O que eu estou dizendo aqui É que Marx está Nesse momento da ideologia alemã Na transição Está deixando Categoria de humanismo Antropologismo Justiça dos homens Coisas assim Para entender O que é mercadoria O que é produção O que é a estruturação Do modo de produção Classe E todos esses termos Estas categorias centrais Do capitalismo Esta é uma aventura magnífica Ao cabo desse curso Quando vocês entenderem O que precisam jogar fora E o que precisam ganhar A gente joga o peso inútil De certos conhecimentos sociais E a gente ganha efetivamente A conceituação E a inteligibilidade De como funciona o capitalismo O capitalismo não é moral Não é coisa de juiz de valor Não é assim porque as pessoas São boas ou ruins Não é assim porque O capitalista é do demônio E o trabalhador é de Deus Não tem nada disso É o mundo da acumulação É o mundo da valorização do valor E valor não é valor de uso É valor de troca E isso se chama Mundo da mercadoria Aí a gente entendeu Qual é o problema Quem manda Quem obedece E como desarma Essa bomba Vejam É um trabalho insano Mas ao mesmo tempo É um trabalho belíssimo Mais uma vez Eu volto a dizer para todos Quanto mais nós conhecemos Cientificamente a realidade nossa Mais nós estamos aptos Para a transformação Obrigado a todas e todos A gente é que agradece Né pessoal Muito obrigada A todos e a todas E muito obrigada Ao professor Alisson Espero que a gente possa Contar com a sua presença Novamente aqui Nos próximos edições do curso E fiquem atentos A nossa agenda Lá no No evento do Facebook Para as próximas aulas E o professor Está à disposição Aqui se alguém quiser Conversar com ele Obrigado